E com o fim do período de chuvas e início também de fortes ventos nesse período, né? É bastante comum aumentar os focos de queimadas aqui no Piauí. Até ontem o nosso estado já tinha registrado 180 focos de queimadas. Uma delas foi na cidade de Landriçales, onde o corpo de bombeiros teve que controlar o incêndio que atingiu 380 hectares. Então, para saber como é que está o trabalho de combate a essas queimadas aqui no nosso estado, nós vamos ao vivo falar com a nossa repórter Gorete Santos, que vai trazer mais informações para a gente. Oi, Gorete, bom dia para você. Em relação às queimadas, né? A gente sabe que a situação agora só deve piorar em relação ao tempo seco, à estiagem e à questão dos ventos fortes. Mas como que deve ser o trabalho do corpo de bombeiros e, principalmente, o trabalho de conscientização, né? Para que a população possa fazer também a sua parte para evitar esse tipo de problema. Bom dia para você. E hoje a gente está combinando, né? De verde, as duas. Bom dia, Neera. Você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Pois é, inclusive, esse trabalho do corpo de bombeiros já foi iniciado com treinamento de brigadistas em várias partes do estado. A exemplo lá de Landry Salles, onde ocorreu esse incêndio que atingiu grande área, né? Aproximadamente 380 hectares. Pouco antes estava ocorrendo esse treinamento. A gente vai conversar, portanto, com o coronel José Veloso, que é do corpo de bombeiros, trazendo essas informações. A gente falou do município de Landry Salles, mas teve outra ocorrência na região também, né? Coronel Antônio Almeida, que já havia queimado cerca de 100 hectares na semana anterior. A gente sabe que esse não é o... Está só no início, na verdade, do período mais quente do ano. O que está sendo trabalhado nesses treinamentos de vocês e como que devem ser as articulações a partir de agora? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O trabalho do corpo de bombeiros está sendo uma parceria que envolve desde órgãos do estado, governo federal e dos municípios. Inclusive na cidade que houve esse último incêndio aí, Landry Salles, o corpo de bombeiros estava proferindo uma palestra, um treinamento ao pessoal de uma comunidade e foi acionado ao término, foi acionado, ou seja, foi uma aula prática já, né? Mas, enfim, é o projeto Guardiões do Bioma. Esse projeto é um projeto, vamos dizer assim, um pouco mais avançado. O corpo de bombeiros não atua mais na situação, vamos dizer assim, de aguardar o chamado por conta de um pedido de socorro que venha de uma, vamos dizer assim, de uma comunidade que tem um patrimônio que está comprometido, mas do próprio monitoramento. O secretário do meio ambiente, a polícia militar, a polícia militar ambiental, delegacia do meio ambiente, Ministério da Justiça, inclusive, está nos cedendo os equipamentos, enfim, corpo de bombeiros, e os municípios, por que não dizer, que eles vão disponibilizar equipes, os brigadistas que são treinados, eles vão compor a equipe, essa equipe do corpo de bombeiros do combate a incêndio. A polícia militar vai utilizando, inclusive, está alugando uma aeronave que tem um equipamento, é um bomb jump, é um bolsão, um sacolão, que ele transporta água e transporta o pessoal também para o local para fazer o combate a incêndio, no caso da irritação. Enfim, é um projeto, vamos dizer assim, que está se concretizando justamente no sentido de envolver toda uma comunidade, toda uma sociedade. Já você tem uma suspeita da causa desse incêndio, coronel? Não, nesse momento nós não podemos dizer exatamente as causas do incêndio, mas nós temos vários fatores, muitas vezes, inclusive, associamos ao pequeno agricultor com a agricultura de subsistência, e eles, no final, eles são vítimas até desse processo, porque queima toda a sua fonte de riqueza, subsistência, ele subsiste daquilo ali, então, se eu tenho um incêndio que foge ao controle, queima o pasto, ele vai prejudicar, inclusive, a alimentação dos animais, a sua própria alimentação, enfim. Mas nós temos, inclusive, incêndio criminoso. Infelizmente, a gente identificou, vamos dizer assim, informações preliminares, a figura do piromaníaco. Pessoa que queima só para ver o fogo, só para ver a notícia de que pegou fogo e que não foi identificada, ele se mantém no anonimato. Veja que nós temos uma grande extensão, as possibilidades são as mais diversas. O incêndio, ele não é uma, vamos dizer assim, não é um fenômeno instantâneo, ele é progressivo, então, ele pode acionar ou provocar um incêndio e sair de perto e 20 minutos, meia hora, ou até no dia seguinte, vamos dizer assim, é que o corpo de bombeiros, ou que as autoridades, ou que a população venha a tomar conhecimento, enfim, existem essas circunstâncias, essas situações que a gente já identificou a possibilidade. Esses brigadistas que estão sendo treinados, eles são inclusive pessoas que lidam diretamente com a terra para ter esse conhecimento maior e, de repente, a eficiência maior também nesse combate? Sim, eles são extremamente fundamentais na peça. Nós temos a técnica, nós temos os equipamentos, mas eles têm um conhecimento que é bem peculiar. Eles conhecem a região, sabem onde é que está o risco, sabem, vamos dizer assim, qual o comportamento. Nós temos regiões que são montanhosas, enfim, ele tem uma propagação do incêndio, ele tem um perfil bem complexo, ele sabe os acessos que a gente tem para melhor, vamos dizer assim, forma de atuar. Então, a Prefeitura Municipal é quem faz essa seleção, ela aciona, no caso de, inclusive, o custo de acionamento é por conta da Prefeitura e o corpo de bombeiros entra com equipamento. Nós estamos, inclusive, adquirindo, foram adquiridos seis viaturas de combate a incêndio em vegetação. Veja que não é um caminhão que a gente utiliza, vocês vão ver sempre em incêndio e vegetação. Como são locais de difícil acesso, geralmente são picapes com kits, que a gente chama assim. Ele vem um tanque de combate a incêndio, um tanque de água, um motor, que é semelhante ao motor de uma motocicleta. Ele tem um motossoprador, ele tem, vamos dizer assim, ele é um kit, exatamente esse termo é bem próprio. Essa equipe vai dentro e vai o mais próximo possível para fazer essa ação. Enfim, nós estamos adquirindo esses seis, nós vamos, então chegaram mais dois agora, inclusive, que nós estamos adaptando já para agir no caso. Veja que nós vamos mudando esse projeto Guardiões do Bioma. Ele tem esse perfil, o bombeiro vai entrar com a ação de combate a incêndio, juntamente com os brigadistas que vão dar esse apoio. Mas nós temos a ação da Polícia Militar Ambiental, nós vamos ter também a Delegacia do Meio Ambiente, nós temos Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que vai autuar, que vai penalizar as pessoas que provocarem incêndio. Muito obrigada, Coronel José Veloso do Corpo de Bombeiros, trazendo as informações nessas novas articulações. Também era para tentar enfrentar esse período agora que é o mais difícil do ano. O estado do Piauí já está na terceira colocação em número de incêndios no mês de julho da região Nordeste, o nono do Brasil. Felizmente, ainda estamos em situação favorável em relação ao ano passado, principalmente por causa do período prolongado de chuvas este ano. Agora, o que a gente quer, é claro, é que tenha cada vez menos, e a gente já viu dois grandes incêndios só neste mês de julho. E, Ara? Obrigada. Obrigada.